Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certo? Bom começo de semana para todo mundo, que seja uma semana boa para o Internacional, semana de descanso dentro do campo, jogo somente no sábado contra o Palmeiras, mas amanhã gente, amanhã é um dia muito importante para a história do Internacional, dia de eleições, tanto para o Conselho de Gestão, na luta entre o Alessandro Barcelos e o José aqui no Flores de Camargo, e também ao Conselho Deliberativo com 11 chapas concorrendo à renovação de 150 cadeiras. Beleza? Antes, likezito no vídeo, te inscreve no canal, ative a notificação para ficar sabendo quando entra o conteúdo novo por aqui, e mais, deixa eu dar uma barulhada para vocês, hoje é dia 14, dia 20 de dezembro rola o maior sorteio já visto na história do Instagram. Eu nunca vi nada parecido, sorteio de 4 camisetas, 4, a laranja, a rosa, a branca e a vermelha, todas elas usadas na temporada de 2020 em parceria com o Brechó Colorado. Quer participar? É muito simples, vou deixar o link do post aqui na descrição do vídeo, clique e participa, velho, claro, é um só que... Então, quanto mais tu comentar, mais a chance tu tem de ganhar. Beleza? Então, bora participar. Gente, falando sobre o Internacional, que venceu o Botafogo, e até subiu na tabela de classificação, né? A rodada ajudou, o Grêmio acabou empatando com o Goiás em 0x0, o Fluminense e Vasco empataram ontem também. Então, o Inter deu a subida na tabela, hoje é o quinto colocado, né? Tem 41 pontos, mesmo número de pontos do Palmeiras, que é o quarto colocado. Curiosamente, o próximo adversário dentro do Campeonato Brasileiro. São Paulo tem 50, é o líder, perdeu na rodada. Então, o Inter agora está a 9 pontos do São Paulo. Ainda dá pra falar com o título? Eu, particularmente, acho que não, né? Mas a ilusão é livre para todos os públicos. Estou aqui pra falar, gente, sobre 2021, um pouquinho, né? Porque recebeu algumas informações, especialmente sobre o Vitor Cuesta e sobre o novo técnico do Inter pro ano que vem. Vamos começar pelo Cuesta, né? Um zagueiro que está aqui desde 2017, contratado junto ao Independiente da Argentina. E estou sabendo, gente, que alguns clubes estão interessados no Vitor Cuesta. Pelo menos dois. O primeiro foi a revista colorada que trouxe, né? O interesse do Boca Juniors neste jogador, né? Ele que estava no Independiente, como eu disse, né? Mas até onde eu sei, gente, ele não tem muita admiração no futebol argentino, né? É um zagueiro que saiu no Independiente de forma meio conturbada, né? Após um atrito com o Ariel Roland, que era o técnico na época. Nunca foi muito lembrado para a seleção argentina, né? Por mais que nós, colorados, a gente achava injusto, né? Isso não acontecer. E, de fato, era pela temporada que ele fez em 2018 e 2019. E o que eu fiquei sabendo é que o futebol mexicano pode ser uma grande possibilidade para o Vitor Cuesta em 2021. Seu empresário tem muito acesso ao futebol mexicano. Já levou o Eduardo Cudê para o Tijuana, por exemplo, né? Tem os mesmos empresários. E o Atlas do México estaria interessado no zagueiro argentino, né? Claro, depende muito de quem for assumir em 2021, né? Qual treinador se conta com o Cuesta, qual presidente vai assumir também se conta ou não com o Cuesta. Se vai querer fazer um processo de reformulação total do grupo. Mas há uma possibilidade do Cuesta ser assediado aí pelo futebol mexicano. Vamos ver o que se apresenta nos próximos dias. Sobre o técnico do Internacional 2021, pelo que eu conversei, né? Com algumas fontes ligadas às duas chapas, tanto a chapa 3 como a chapa 5. O preferido, o lista 1 ali, ó, o top das duas chapas é o mesmo nome. Isso é positivo, né? Que é o Miguel Ángel Ramírez, técnico espanhol do Independiente Del Valle. Até deu uma entrevista coletiva aí lá no Equador e disse que vai decidir o seu futuro no dia 18. Ou seja, três dias após a eleição no Internacional. O Alessandro Barcelos, que é o da chapa 5, tem interesse em técnicos estrangeiros, né? Se não for o Miguel Ángel Ramírez. E o Aquino, pelo que eu sei, também conta com alguns técnicos brasileiros no radar. Mas como eu disse, o preferido das duas chapas é o Miguel Ángel Ramírez. Beleza? Pra fechar, gente, uma informação que o Daniel Borges, né? Um cara que acompanha muito a base do Internacional, trouxe ontem à noite. Uma informação pra mim lamentável, né? Mas, de qualquer forma, o Inter liberou o atacante João Vitor, né? Do Sub-20 para o Ceará. Não manteve percentual, não manteve nada. Gente, o João Vitor era um dos principais fenômenos da base do Inter em 2019, 2018. Fazia muitos gols. Chegou a ser comparado com o Rodrigo, né? Que tá no Real Madrid hoje. Só que o João Vitor teve uma lesão muito séria de joelho, né? Passou por uma recuperação. Nunca mais conseguiu ser o mesmo jogador. Mas o talento tá ali, né? Eu acho que poderia ser melhor lapidado. O Inter acabou liberando de forma gratuita pro Ceará, né? Enfim, eu acho que ele poderia ter oportunidades aqui no Internacional e quem sabe aparecer no time profissional do Inter. Segundo a diretoria, né? Em comunicado pro Daniel Borges, O JV foi liberado porque não tinha pretensões ou não tinha deslumbrações de profissional, né? Pelo menos o Inter acreditava que ele não seria mais um grande jogador após a lesão e tá indo pro Ceará. Beleza, gente? Então, não esquece teu comentário, não esquece de participar do sorteio do Brechó Colorado. Faz a mão aí. Tamo junto. Aquele abraço. Tchau! Tchau!